Centro cirúrgico do hospital, pague para entrar e reze para sair. Cirurgião Mussolini, bom dia. Sou eu, Alfredo. Estou ligando para saber como foi a cirurgia da senhora Benedita. Veja, Alfredo, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Eu que fiz a cirurgia na senhora sua mãe... Calma aí, doutor. Ela não é minha mãe, não. Ela é minha sogra. Ah, ela não é sua mãe, não? É sua sogra? Então, eu tenho uma notícia maravilhosa para lhe dar.